O documento publicado explica que o estado de emergência azul sanitária no Paraná é pelo prazo de 180 dias. A medida que teve a aprovação do Conselho Estadual de Sanidade Agropecuária é uma forma de alinhar as ações com o Ministério da Agricultura e Pecuária e também para agilizar o atendimento nos casos notificados de suspeita de influência viária, também chamada de H5N1, e ter acesso facilitado a recursos no combate à doença, conforme o decreto do governo do Paraná. Por que isso? Porque pela primeira vez na história foram detectados casos dessa enfermidade no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, na Bahia, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em sete casos aqui no litoral do Paraná. Por isso, já no dia 22 de maio, o Ministério da Agricultura declarou situação de emergência para a enfermidade por 180 dias. Como medida facilitadora da ação técnica dos produtores rurais, das nossas agroindústrias, cooperativa ou não, e por parte da autoridade sanitária do Paraná, que é a da PAR, nós estamos decretando então essa situação, reconhecendo uma situação de emergência, como forma apenas de mobilizar mais facilmente recursos para fazermos intervenções eficazes. E caso o Estado tenha que trabalhar, casos na produção da atividade comercial. Comercial, seja a produção de carne, seja a produção de ovos. Por quê? Porque é um grande ativo da nossa economia, nós somos o principal produtor do Brasil, o Brasil é o principal exportador de carne de frango no mundo, a produção avícola é a principal atividade geradora de valor nas propriedades rurais do Paraná, tem muita gente envolvida, são quase 100 mil pessoas no chão de fábrica todos os dias, abatendo e processando frangos ou processando ovos, e por isso, como medida protetiva, nós estamos então reconhecendo a situação de emergência como uma forma de mais facilmente acessar recursos, inclusive do governo federal, para o enfrentamento dessa enfermidade. A influência aviária é uma doença com distribuição global e ciclos pandêmicos ao longo dos anos, com sérias consequências para o comércio internacional de produtos avícolas. Desde a primeira notificação de gripe aviária no Paraná, em 21 de junho, a Adapar já fez quase 800 fiscalizações na região litorânea, onde foram registrados os sete focos em aves silvestres migratórias. Cerca de 20 mil aves de subsistência foram examinadas clinicamente e consideradas saudáveis. De acordo com o órgão fiscalizador, nessa região não há nenhuma granja com produção comercial ou para reprodução.